O avanço do novo coronavírus levou escolas e professores a se adaptarem para encontrar novas formas de manter a aprendizagem em tempos de pandemia. As escolas precisam agir e o ensino pela internet virou a saída. O decreto do governo da Paraíba publicado no Diário Oficial do Estado proíbe qualquer tipo de aulas presenciais em estabelecimentos públicos e privados. A medida vale até dia 3 de maio, podendo ainda haver a adoção de novas determinações na prevenção ao novo coronavírus. Diante do cenário de tantas incertezas, as escolas precisaram se adaptar à nova realidade e as aulas na internet foram colocadas em prática. Nós fizemos a gravação da primeira semana e os alunos, os pais, a família conseguiriam assistir a aula em qualquer instante do dia, porque tem o período de adaptação. Nos primeiros dias, todo o conteúdo está sendo gravado e vai sendo enviado de acordo com o cronograma previamente divulgado. Se a medida continuar, a escola vai passar para as transmissões de aulas ao vivo, com professores e alunos interagindo em tempo real. Com as aulas gravadas, o aluno pode retornar, mas na prática o que acontece é o seguinte, um vídeo que você retorna, ele vai simplesmente falar a mesma coisa várias vezes. Então, assim, na interação com o professor é muito mais didático, digamos assim. Essa adaptação ao conteúdo em plataformas digitais varia muito de acordo com a realidade de cada aluno e suas famílias. E aí, pensando nisso, a escola também disponibilizou um material impresso, que tem o mesmo conteúdo que está sendo passado de maneira online. Assim, há a garantia de que todos os alunos irão receber as mesmas informações de todas as matérias. A ideia é que a vida continue o mais próximo possível do normal. Essa é a ideia. Então, à medida que o material vai chegando na escola, nós organizamos um drive-thru aqui na escola, o pai vem, material todo embalado, higienizado, os nossos funcionários com máscara, com luva, com todo o cuidado, ele entrega ao pai, o pai não desce nem do carro, pega o material e vai para casa. Mudança de vida e de rotina para alunos, professores, funcionários. Como bem disse o professor Zé Antônio, todos nós precisamos enfrentar e nos adequar a essa nova fase. Claro, torcendo para que tudo volte logo a ser como era antes. A chuva deu trégua, mas a Defesa Civil de João Pessoa alerta que ela deve voltar mais rápido.